Sua tireoide não está funcionando bem? Vou te dar uma dica aqui que vai te ajudar muito. É importante também você fazer o suco, você pega a semente do melão, uma colher de sopa de semente de melão, uma fatia de melão com a casca, tudo lava primeiro, bem lavado a casca do melão, pega e tira uma fatia mais ou menos de dois dedos de melão, quatro raminhos de salsinha, um copo de água, bate, coa e toma todo dia de manhã em jejum e espera mais ou menos uns dez minutos tomar seu café. E tomar isso aqui, o Lugol, o Lugol a 5%, que é o iodo. Você vai tomar cinco gotinhas uma vez por dia em um pouquinho de água. O Lugol a gente já sabe que tem estudos que ele ajuda muito no bom funcionamento da tireoide e também previne alguns tipos de câncer. O Lugol é um iodo importantíssimo para a nossa saúde no todo. E o Fuclos, isso aqui é uma alga para o Fuclos, então ele é ótimo também para acelerar o metabolismo e ajuda também muito na tireoide. Você pega um punhadinho, faz o chá e toma três xícaras por dia. Um punhadinho assim, do Fuclos, em três xícaras de água, põe água para ferver, quando estiver fervendo, você põe um punhado de fogo, deixa levantar a fervura, tampa, desliga o fogo, espera 15 minutos, coa e toma uma xícara de chá três vezes por dia. Ah, André, eu queria mais informações sobre esse tratamento, como é que eu faço? Entre em contato pelo 011-2950-2304. Se preferir ligar, pode ligar, é nesse telefone. Se quiser mandar um WhatsApp, é 011-991-629753. Você está me seguindo nas minhas redes sociais? Estou te esperando lá, hein? Canal André Rezende. Divulgue esse vídeo com seus amigos aí, que eu tenho certeza que nós podemos ajudar muita gente. Conto com você, hein? Um abraço.